E aí galerinha do YouTube, beleza? Meu nome é Matheus e hoje eu tô trazendo um tutorial pra vocês de como aumentar o grave de algumas músicas Utilizando um programa bem simples e prático Bom, isso vai depender muito da sua música A música em si deve ter um grave já E ela, assim, isso aqui não é um grave profissional, assim, não é aquelas coisas Mas já ajuda bastante e dá um efeito bem legal, beleza? Primeiramente vocês vão baixar esse que vem aqui O nome do aplicativo é MpTrim Vocês vão baixar na descrição do vídeo Vou deixar o link da Play Store também Caso você queira, dependendo da época que você está vendo esse vídeo Pode ter outras autorizações e pode ter mudado, beleza? Você vai extrair ele, é leve Vai vir dois arquivos só Aí vem esses dois aqui Você vai clicar no primeiro Bom, a interface dele é bem simples, não tem nada demais Você vai vir aqui em Open E vai selecionar a música que você quer Vamos nessa bem aqui, Animate Bom, feito isso Essa barrinha aqui, ó Volume Control Ela aqui vai medir o grave Ela que vai aumentar e abaixar, atirar Aqui, por exemplo Aqui ela está no meio Aí já dá um grave Você arrastar para cá Aí sim vai dar um grave bem alto Aí vai depender muito da sua música, beleza? O resto é a sua curiosidade e vai decidir Você ter curiosidade de mexer e vai mexendo só dez barrinhas aí Aos poucos você vai aprender a mexer completamente no programa Bom, para salvar você pode vir em Salve As Você vai criar outro arquivo Ou pode simplesmente substituí-lo, beleza? Você fez isso e já está tudo aplicado E ele vai adicionar o grave na hora certa É onde tem o grave da música, né? Como ela já tem o grave em si Ela vai só aumentar ele, beleza? O tutorial de hoje foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Se você tenha gostado, deixa seu gostei aí abaixo Vai ajudar bastante Se inscreva no meu canal aí, beleza? Muito obrigado Fica com Deus e até a próxima